O cara tá atraso, hein, cara? Brincadeira, cara, a bola também não entra, cara, porra! Tá na trave de novo, mano! Porra, sacanagem, cara, porra! A bola não entra também, porra! Bandeirinha também te contar, hein, cara! Pode rir, hein! Na cara dele, viu? O cara puxou pela camisa, porra! Tá cego, porra! Chuta, porra! Perdeu, mano, pariu! Não pode, não pode perder gol assim, porra! O cara que eu perdi, mano, tô falando, goleiro, cara, porra, defesa, né? Ah, tá com porra, ela vai sem perna, cara, porra! Isso é que tu pega porra nenhuma também, caralho! Porra, brincadeira, cara! Só pega a bolinha do gol, porra! É, acabou, Del Valle, campeão! Esse dia, se tu tá pensando em alguma coisa esse ano, vai ter que melhorar! Vai ter que melhorar, porque jogando essa bolinha que tá jogando aí, não vai ter como chegar a lugar nenhum! Se fizer, e fazer no gol do Maracanã aí, vai ter que perder! Ter Programa aí, tá de uma paradinha, batendo o pé de fogo! Zequei, mano! Não, deu para bater que를 ver, não! Baixo do gol! Tá de um bairro, с ANYBOT já fastidão! Não, goalie foi pinto, né? Ele acredita que não entrou, relem... Bocação mecânica,vordanse! Pega isso, vem que morro! Rasterinha do meu lado Deu uma baratinha também Ele foi na velha e bateu no pé de Jesus Topa na bola e não pega Onde é bem daí? Não pega não, velho Topa na bola e não pega Onde é o fórum? 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 Vem devagarzinho, doutor Onde é que você fez aceitado? Pega um, meu Deus do céu É a última goleiro Santos Pra evitar pra bola bater Eu não pego não, eu não pego Onde é o fórum? É a mesma coisa, tu viu? É fórum, é um segundo a bola Pega na rede lateral, é muito difícil Ele vai na rola, vai na rola Mas não tem força Meu filho, pede essa força Sabe o que é os caras? Filho mesmo, vai na rola Mas não tem mão O goleiro de tamanho e nada Pega uma rola Pega uma rola Pode ter aceitado e gol primeiro Landaçu de Mateus O independente Ah, nem comemorou Campeão da Comemol Recopa Sul-Americana Só o Flamengo pra fazer São CDX Não vai fazer o Botaqueira Mas é que a Botaqueira é louco Pelo amor de Deus